V-Tube está em hospital e pede orações por Rodrigo Mussi. É grave. Neste momento é hora apenas de orar e respeitar a família, por favor, pediu a ex-participante do BBB, reality da Globo. De acordo matéria do Metrópolis, Influenciadora e EBBB, V-Tube está acompanhando Rodrigo Mussi no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Segundo eliminado do BBB-22, Mussi foi internado após sofrer um acidente grave na altura da Marginal Pinheiro, na madrugada de quinta-feira. 31, 3. O estado de saúde dele, segundo informações da assessoria, é delicado. V-Tube fez uma postagem nas redes sociais informando a situação. Ela pediu orações para o ex-BBB. Neste momento é hora apenas de orar e respeitar a família, por favor, disse. Em entrevista ao G-Show, ela admitiu que o estado de saúde do ex-brother é grave. V-Tube trocou beijos com Rodrigo Mussi no Lola Papalosa no último fim de semana. A Influenciadora Digital está ao lado da família e de amigos de Rodrigo no hospital. Rodrigo passou por um procedimento cirúrgico na noite dessa quinta, que durou três horas. Segundo a assessoria do Influenciador, ele foi submetido a uma cirurgia na cabeça. O EBBB deverá permanecer em observação pelas próximas 48 horas. O participante do BBB-22 estava como passageiro no carro, quando o motorista por aplicativo que dirigia o veículo teria cochilado ao volante e, batido em um caminhão, Rodrigo foi lançado para fora do veículo. Ele foi admitido no Hospital das Clínicas de São Paulo sem ser identificado, pois não estava com seus documentos. Por ter sido entubado, Rodrigo não foi reconhecido pela equipe, e a família só ficou sabendo do caso no final da tarde desta quinta-feira. De acordo com a coluna Léodias, do Metrópolis, a família só soube do acidente no fim da tarde de quinta. Fontes revelaram também a coluna que Rodrigo Mussi tinha reuniões durante o dia e parentes e pessoas próximas estranharam que ele não respondia as mensagens nem atendia ligações. Outro fato que chamou a atenção dos familiares é que as últimas postagens nos stories do perfil dele no Instagram eram da noite anterior. Por volta das 15 horas, um parente de Rodrigo ligou novamente, até que o motorista do carro de aplicativo atendeu e contou do acidente. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal Beckerral. E até mais!